Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Enquanto a casa do Pediri tá caindo, o povo quer saber quando que o amigo dele vai se manifestar sobre o caso. E mais do que isso, onde está o pronunciamento de Beyoncé? She knows! E a gata mal fala sobre a vida dela, a gente já sabe, e ela não é inocente. Porque quando ela lança qualquer migalha de uma entrevista, de um trabalho, a gente corre pra tentar extrair o máximo de informação. E mais do que isso, tentar enxergar coisa onde não tem. E nesse vídeo a gente vai entender por que a Beyoncé se fechou pro mundo, se ela foi sempre assim e quem comprou o silêncio dela. Fica até o final desse vídeo porque o final está saborosíssimo. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutopal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Ó, já vou começar dizendo aqui que é bem difícil você viver em 2024 e não saber quem é Beyoncé. A Beyoncé, ela canta e dança desde muito pequena, parte disso por causa do incentivo do pai dela. Ela começou no grupo Girls Time, que tinha três integrantes no início, depois passou pra seis. E por questões de gravadora, teve que mudar seu nome pra Destiny's Child. E foi em meados lá dos anos 90 que a Beyoncé com Destiny's Child começou a ficar famosa. E aí desde então nunca parou. Tô dizendo isso justamente pra ilustrar que ela sempre esteve exposta praticamente a vida inteira, de uma forma ou outra. E no final dos anos 90, lá em 1999, ela conheceu o Jayzinho. E o marido dela, o Beon, o Jayzinho. E aí eles se aproximaram musicalmente e também pessoalmente. Lá em 2002, ele lançou o Zero Three Bonnie & Clyde, que contava com a participação de Beyoncé. E aí em 2003, ela lançou o álbum solo Dangerously In Love e contava com a participação do Jayzinho, com eles cantando Crazy In Love. Só uma curiosidade aqui, porque a gravadora na época não apostava nessa música. Falou que seria um péssimo single e olha no que deu, né? É uma das maiores músicas do mundo. Que gravadora burra! E aí Crazy In Love teve não só música, como também clipe. Então ficou mais claro do que nunca que Beyoncé e Jayzinho estavam juntos. Porque desde o início do relacionamento, eles eram bastante discretos. Nos anos seguintes desse debut solo da Beyoncé, o Destiny's Child acabou de vez. E a Beyoncé continuou investindo pesado na sua carreira. Lançou diversos álbuns, diversos clipes e não só isso. Também se aventurou no cinema. Teve Dreamgirls, Pantera Cor-de-Rosa, Obsessão, Austin Powers. E aí em 2008, a gente só ficou sabendo que a Beyoncé se casou com o Jayzinho depois que aconteceu a cerimônia. Porque foi uma cerimônia super discreta que aconteceu lá no apartamento deles em Tribeca, Nova York. Não teve um paparazzi pra perturbar. Tanto que quando a gente vê os registros dessa cerimônia... Gente, é super amador. Foi super reservado só com amigos e familiares. Ai, será que o bebê ele tava lá? E aí vamos pra 2011. Eu tenho uma suspeita de que 2011 foi o ano perfeito. Até porque 2 mais 0 mais 1 mais 1 dá 4. Se você sabe, você sabe. Inclusive nesse ano de 2011, ela também lançou um documentário. O Year of 4. Que é o ano de 4. Foi nesse ano também que a Beyoncé anunciou a gravidez da Blue do jeito mais fofo, lindo e carinhoso do mundo. E assim, do jeito que uma famosa tem que fazer, né? Vale ressaltar que Beyoncé estava compartilhando um segredo dela com o mundo. Isso não só é uma raridade, véi. Como também a gente tem que valorizar, né? É um tempo que não volta mais. E o que era pra ser um momento muito fofo de carinho, de curtir a gravidez, virou um espetáculo de especulação quando a Beyoncé apareceu num programa lá da Austrália pra dar uma entrevista. E aí quando ela foi se sentar, a barriga dela na câmera fez um movimento estranho. E por mais que isso seja um detalhe muito pequeno, foi o suficiente pro povo começar a dizer que a Beyoncé estava usando uma barriga falsa. E quando eu falo de espetáculo de especulação, é porque vieram muitas, mas muitas teorias. Inclusive uma delas de que a Beyoncé estaria usando de uma barriga de aluguel pra não prejudicar o seu corpo. Eu acho que isso mexeu muito com a cabeça da Beyoncé. E gente, eu tô falando assim, não é que foi uma coisa pequena. Teve até nome pra esse caso, Bump Gate. A investigação da barriguinha de grávida. E por mais que o mundo estivesse especulando as piores teorias possíveis, no final das contas, a Blue Ivy nasceu de qualquer jeito. A menina tá até se apresentando com a mãe hoje em dia. Pra você ver, né? A gente tá falando de 2011 e 2024, não tá muito diferente disso, né? Olha o tanto de Sônia Abrão aí inventando um monte de teoria. Enfim, vou chegar nesse momento. A trajetória da Beyoncé, além da música, também teve algumas colaborações no audiovisual. Como lá em 2013, ela lançou um documentário que é Life is but a dream. A vida é, senão um sonho. Esse documentário foi feito em parceria com a HBO e foi lançado lá em janeiro de 2013. Só que ela sofreu muita. Mas a bicha sofreu muita crítica. E de grandes veículos. O New York Times disse que era um grande infomercial. Que é só, assim, uma propaganda bonita pra vender produto. A Variety disse que era como um, abre aspas, cansativo projeto de vaidade. Mas a pior opinião veio do The Guardian. Que tava zombando do jeito que a Beyoncé tava sendo retratada no documentário. Como se ela fosse a maior feminista que existisse. E a palavra que eles usaram pra descrever esse material foi, abre aspas, Delirante. Fecha aspas. Vale lembrar que estamos falando de 2013. E o peso da palavra feminista é completamente diferente do peso que temos hoje. E era uma coisa que a Beyoncé tava começando a demonstrar. E mais do que isso. Também se familiarizando com todas as teorias do feminismo. E depois disso, ver a Beyoncé falando abertamente, dando entrevista ou aparecendo até em público, foi ficando cada vez mais raro. Muita gente começou a associar esse afastamento por causa dessas críticas que aconteceram lá em 2013. E pior, gente. Nesse documentário, a mulher estava abrindo detalhes da vida dela. Como, por exemplo, que ela teve um espontâneo e que foi uma das piores experiências da vida dela. Abre aspas. Escutei os batimentos cardíacos e foi a música mais linda que eu ouvi na vida. Mas voei de volta pra Nova York pra fazer o meu check-up e nada de batimentos. E o povo nem pra respeitar isso, né? Usou do espaço que tinham pra falar sobre esse material pra criticar a Beyoncé. 2014 também não foi muito melhor pra Beyoncé porque não tem como esquecer o caso do elevador. Quando, depois do Met Gala, câmeras de um circuito interno de TV flagraram a Solange descendo o cacete no jazinho. E a Beyoncé só assim, ó. O vídeo, claro, que viralizou e todo mundo ficou se perguntando qual seria o motivo dessa baixaria. Eu acharia que a Solange devia ter batido mais um jazinho, né? Calma que vamos chegar lá. Ah, e como que a Beyoncé reagiu? Calma que chegaremos lá. Tô seguindo aqui uma linha do tempo. Tanto que em 2015 a Beyoncé foi capa da Vogue. E como é de costume, se espera que tenha uma entrevista. E a entrevista, ela não aconteceu. Segundo o New York Times, já fazia mais de um ano que a Beyoncé não respondia uma pergunta que tivessem feito diretamente pra ela. E a mulher passou dois anos espremendo a resposta lá do que aconteceu em 2014. Isso porque veio o Lemonade. Um grande projeto da carreira de Beyoncé que foi não só um álbum, mas um álbum visual. E que serviu como terapia, lavação de roupa suja e também pra ela lavar a alma. O Lemonade trata de vários assuntos. Traição, dor, força, perdão. Claro que ela nunca chegou a confirmar nada nas entrevistas. Mas assim, né? Não precisa de muito esforço pra analisar as letras e ver que ela tava contando da vida dela. E o Jayzinho, claro que também ia responder com o álbum 444 em 2017. No qual ele não só admitiu os erros dele, como pediu desculpas. O que aconteceu foi, essa imagem de casal perfeito acabou, né? O povo entendeu que eles também passavam perrengues. E enquanto eles usaram a música de terapia, eu acho também que deu até uma humanizada. Tipo assim, ó, tem arranca-rabo sim na casa deles, mas no final das contas eles se resolveram. Não somente eles lavaram a roupa suja tão bem, que teve até torneio em conjunto, né? Que é a On The Run Parte 2. A cereja do bolo é que em 2017 chegaram os gêmeos da Beyoncé. E pra anunciar essa gravidez, diferente do passado, ela resolveu botar a barriga pra fora e falar assim, vem cá falar que essa barriga é falsa. Vem, vem aqui, que eu duvido. E aí, em 2021, a gente não precisava mais especular sobre o silêncio da Beyoncé. Por quê? Em entrevista à Harper's Bazaar, ela disse o seguinte sobre o silêncio dela. Um dia, decidi que queria ser como a Chade e Prince. Queria que o foco estivesse na minha música. Porque se minha arte não for forte ou significativa o suficiente pra manter as pessoas interessadas e inspiradas, então estou no negócio errado. Minha música, meus filmes, minha arte, minha mensagem. Isso deveria ser o suficiente. Lutei pra proteger minha sanidade e minha privacidade, porque a qualidade da minha vida dependia disso. Muito de quem eu sou é reservado para as pessoas que amo e confio. E ela continua. Vivemos em um mundo com poucas barreiras e muito acesso. Existem tantos terapeutas de internet, críticos de comentários e especialistas sem especialização. Nossa realidade pode ser distorcida, pois se baseia em um algoritmo personalizado que nos mostra qualquer verdade que estamos procurando. E isso é perigoso. Podemos criar uma falsa realidade se não tivermos um equilíbrio do que realmente está acontecendo no mundo. É fácil se esquecer que ainda há muito a descobrir fora dos nossos celulares. Sou grata por poder escolher o que quero compartilhar. Nossa, meu Deus, faz tanto sentido hoje em 2024. Isso aqui me pegou bastante, tá? É fácil se perder rapidamente nessa indústria. Ela tira seu espírito e sua luz e depois te descarta. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Não apenas com celebridades, mas também com produtores, diretores, executivos, etc. Não é pra qualquer um. Antes de começar, decidi que só seguiria essa carreira se meu valor pessoal fosse baseado em algo além do sucesso como celebridade. Acho que tá mais que provado que esse afastamento e esse silêncio da grande mídia é proposital e é de caso pensado, né, Beyoncé? Mas acho que além de ser um jeito dela se proteger das críticas e da exposição, será que ela não tá sendo apenas artista? Vou entrar aqui num papo mais cabeça, mas tipo, ela quer ser famosa pela música, não pela vida pessoal. Acho que hoje em dia, né, quando todo mundo quer se mostrar, quando a gente vê uma pessoa conscientemente tomando essa decisão de tipo, não, quero só que minha obra prevaleça. Acho que mais para fins de proteção, é também um jeito de gerar exposição pro seu trabalho, né? Tipo, olha, não precisa preocupar com a minha vida. Olha todo o trabalho aqui que eu estou lançando. Não é bom? Até porque ela impõe o respeito. Dá até pra traçar um paralelo, assim, com a realeza, a parte que não publiciza a sua vida, que tipo, mantém um distanciamento. Fala assim, olha, eu sou diferente de você. O meu papel eu estou fazendo. Ser artista, a minha vida, não é da sua conta. Tanto que, hoje em dia, a Beyoncé é a rainha da música. Claro que esse silêncio sempre incomodou algumas pessoas que queriam saber mais da vida da Beyoncé. Só que isso está fugindo de controle porque estamos vendo a queda do Pediri. Por mais que no momento desse vídeo ele esteja esperando o julgamento, fato é que já tem um monte de investigação rolando, mais de 120 processos abertos e muita gente dando seus depoimentos. E aí o povo quer saber o que a Beyoncé tem a dizer sobre o caso, já que o Jayzinho era muito amigo do Pediri. Tem aquele ditado que quem cala consente e num momento de silêncio isso também abre espaço para o povo criar muitas teorias, surgem muitas perguntas e também muitas suspeitas. Como eu já falei no vídeo aqui da Trindade do Mal, nesse vídeo eu entro assim nos detalhes de uma linha do tempo de amizade entre o Pediri e o Jayzinho. Por mais que a Beyoncé esteja calada, outras pessoas na mídia têm se posicionado, como por exemplo a Nicki Minaj. Depois que a Nicki Minaj ficou sabendo da venda do Tidal, que era um projeto de uma plataforma de música que envolvia vários outros artistas, ela ficou fula da vida porque como ela fez parte desde o início, estava prometido que ela tinha direito a 3% das ações. E aí com a venda, ela foi para o Twitter dizer o seguinte, recebeu uma ligação avisando que o Tidal foi vendido e que eles não ganharam dinheiro com a venda. Então tudo que eles puderam me oferecer foi 1 milhão de dólares. Mas espera, tem mais. O advogado afirmou que Desiret avisou que eu tinha que assinar o contrato em 24 horas se eu quisesse 1 milhão ou essa oferta estaria fora de questão. Eles têm que manter essa conversinha sobre mim para que ninguém pergunte sobre essas acusações contra o melhor amigo deles, Pediri. Quero dizer, parece que aquele bafo lá de 30 anos está longe de acabar. Padrões, né? Sim, feioso, alienígena, corpulento, bafo de p***, etc. Todo mundo falando sobre a Onika, por que que eles têm que continuar falando sobre a Onikwa, que é a Nicki Minaj? Ela fala aqui Undercover Man, que seria assim, homens sob disfarces ou também homens enrustidos. Então, assim, vou deixar essas duas traduções. Ficam sempre irritados com as mulheres porque eles decidiram que não conseguem viver suas verdades. Portanto, as mulheres que não fizeram nada contra eles são obrigadas a pagar, simplesmente por existir. E aí, muita gente entendeu lá pelas entrelinhas que ela estaria jogando uma indireta não só para o Pediri, como também para o Jayzinho. E indiretamente para a Beyoncé, por ela se manter em silêncio. Outra cantora que está indiretamente envolvida é a Lady Gaga. Isso porque o escritório de advocacia que presta serviços para ela também estaria prestando serviços para Pediri. E aí, a conversa nos bastidores é que a Lady Gaga botou pressão e falou assim, olha, você quer me manter na lista de clientes? Você, por favor, se livre do Pediri, e se não, a Lady Gaga vai, vai. Mas a empresa foi e negou que isso teria acontecido dizendo que a decisão de encerrar a relação com o Sr. Combs foi tomada de forma proativa pelos sócios do escritório há alguns meses, pois eles sentiram que era a coisa certa a fazer. O que você acha disso? Outra pessoa que tem dado o que falar com suas inúmeras histórias cabeludas é Jaguar Wright. Ela já foi citada aqui no canal porque a gata tem várias entrevistas polêmicas e em várias delas ela cita que a Beyoncé deveria ter tido uma campanha similar ao Free Britney pra liberar ela do controle do Jay-Z. E recentemente ela apareceu no programa do Piers Morgan e lá a mulher ablou, ablou e ablou. Se é verdade, aí já são outros 500. Mas ela disse o seguinte, eu falei com centenas de vítimas com as quais ainda lido pessoalmente. Tenho três vítimas agora que estão dispostas a testemunhar sobre o que o Sr. Carter fez a elas assim como sua esposa. Eles são um casal bem desagradável, fazem coisas horríveis, mantêm pessoas contra a vontade delas, as colocam em aviões enquanto estão inconscientes assim como a Lia foi colocada naquele avião inconsciente. Há muitas coisas que as pessoas não querem falar, Piers. Estou apenas sendo honesta. Fato é que a Jaguar Wright divide muitas opiniões. Enquanto muitas coisas que ela disse se provaram encaixar com a realidade, não dá pra tomar como verdade tudo que ela diz. Claro que não dá pra dizer que o mundo gira em torno do Pidiri, mas não dá pra ignorar que esse assunto tá fazendo barulho. E aí quando você entra no Instagram da Beyoncé, a mulher está lá belíssima. Ela divulgando o whisky dela toda de dourado, belíssima. Aí muita gente fala assim, ai, mas isso é shade pra situação que tá acontecendo. Que é tipo assim, olha, você tá aí na merda, na prisão, seu lixo. Olha onde eu estou. Claro que também não é de hoje que a Beyoncé tá lançando um monte de coisa pra além da música. Lá em 2008, teve a Parkwood Entertainment, que é uma empresa de gestão, entretenimento, produtora e gravadora, que inclusive fez parte do Lemonade. Em 2016, teve as roupas da Ivy Park. Em 2023, o perfume C Noir. Em 2024, teve a linha de cuidados capilares. Em agosto, teve o whisky Sir Davis e mais recentemente a parceria dela com a Levi's, que é uma marca de jeans. Isso tudo muito amarrado com o conceito do álbum mais recente dela, o Cowboy Carter. E teve uma coisa que ninguém esperava, né? Com o lançamento do Sir Davis, ela também deu uma entrevista pra JQ. Nessa entrevista, ela diz o seguinte, uma coisa em que me esforcei muito foi garantir que meus filhos tivessem o máximo de normalidade e privacidade possível, evitando que minha vida pessoal se tornasse uma marca. Nenhuma quantia de dinheiro vale a minha paz. E ela, inclusive, respondeu sobre os visuais nessa entrevista, dizendo o seguinte, eu achei importante que em um momento onde tudo gira em torno de imagens, o mundo pudesse focar na voz. A música é tão rica em história e instrumentação que leva meses pra ser digerida, pesquisada e compreendida. A música precisava de espaço pra respirar por conta própria, tipo, sem se apoiar em nada pra além dela. Às vezes, um visual pode até distrair da qualidade da voz e da música. Os fãs de todo mundo se tornaram um visual. Tivemos o visual na turnê e depois mais visuais no meu filme. Ai, Beyoncé, pelo amor de Deus, né? Vocês são os visuais? Menos, né, mulher? Coincidentemente ou não, tudo que a Beyoncé lança é sempre perto de uma grande polêmica, né? E dessa vez foi muito diferente. O Whisky tá saindo justamente no meio de toda essa treta com o Pediri de novo. Não que o mundo gire em torno do Pediri. Mas, pra que é maluco, qualquer sinal é válido. Por mais que não seja uma versão muito sedutora sobre uma tragédia, ela pode também estar simplesmente seguindo um cronograma que já tava programado há muito tempo, né? Tipo, ah, eu vou lançar minha marca lá em setembro. E aí, vamos seguir fazer foto, pensar no evento, etc? Tem gente também falando que isso é cortina de fumaça. Pra desviar a atenção do Jayzinho, mas, gente, vamos falar um pouco aqui de fatos. O Jayzinho, muito menos a Beyoncé, foram citados nos processos contra o Pediri até esse momento. Se vai ser, se eles vão chamar pra depor, a gente tem que ver o desenvolvimento desse caso. Claro que criar teorias absurdas é muito mais empolgante, né? Inclusive, tem uma teoria muito da esquisita que fala que todo mundo que sobe pra receber um Grammy tem que citar a Beyoncé. Foi assim com a Adele. Meu artista da minha vida é a Beyoncé e esse álbum para mim. O álbum Lemonade foi tão monumental. Com a Britney e a Lady Gaga. na treta da Taylor com Kanye. A Lizzo. Beyoncé é... A Megan Pestelion. I definitely want to say thank you to Beyoncé. Tudo isso pra falar assim, olha Beyoncé, você mereceu, tá? Por favor, não acabe com a minha carreira e muito menos com a minha vida por causa que eu ganhei um Grammy. Você é a maioral. Eu me inspiro em você. Inclusive, revisitaram a polêmica interrupção do Kanye quando a Taylor Swift estava prestes a receber o prêmio dela no VMA de 2009. O Kanye falou que quem merecia esse prêmio era a Beyoncé. E que, na verdade, a intenção do Kanye era proteger a Taylor Swift evitando que ela fosse um alvo como aconteceu com a Alia. que ela teria sido eliminada justamente pra que ela não fosse uma concorrente da Beyoncé. Outro boado que tem corrido por aí é que o Jayzinho teve uma reunião com um advogado criminalista e também um advogado especialista em divórcio. Agora, diante de toda a descrição do casal ao longo dos anos, você acha que a Beyoncé e o Jayzinho iam deixar isso vazar? Ele estava se reunindo com dois advogados diferentes? E assim, gente, fato é que o Puff Daddy, o homem podre, está sendo investigado por crimes dos mais absurdos possível em um esquema, assim, de vários anos e um monte de gente querendo que a Beyoncé caia porque o marido dela está envolvido, ela deve saber de alguma coisa que ela tem que falar. Gente, enquanto o nome dela e o dele não aparecer nos processos, eles são inocentes e eles não têm nada a ver com essa história. E assim, ai que ela é a Chinouse. você sabia que a gravadora do Jay Cole que fez essa música é justamente a gravadora do Jayzinho? E que enquanto todo mundo faz alarde, ele continua lucrando com a distribuição dessa música? Inclusive, esse print que eu tirei aqui, essa música está na posição 67 do YouTube como vídeos de música mais ouvidos no mundo. Então assim, o Jay Cole é fã do Jayzinho. Essa música foi lançada pela gravadora do Jayzinho. Vamos ficar felizes que a gente só tem uma Sônia Abrão pra fazer sensacionalismo no mundo? A gente não precisa de mais delas. Inclusive, sobre esse programa do Pierce Morgan, o advogado do Jayzinho e da Beyoncé, o advogado dos Carter, né? Foi e abriu a boca pra falar o seguinte, você vai espalhar boatos? Ó, toque, toque, toque na sua porta porque o processo vem. O que eles tiverem que falar sobre esse caso vai ser dito no tribunal se por acaso forem convocados? Não vai ser em live de Instagram, vídeo do YouTube e a Beyoncé é certeza no que ela diz. Tanto que em show ela já falou assim, ó, aqueles que controlam a mídia controlam a mente. Claro que a Beyoncé não é a única nessa doutrina do calada vence. Rihanna é assim, a Rihanna grande tá assim, então eu quero saber de você. Você acha que a Beyoncé tem que se explicar ou calada, a mulher segue vencendo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném? Tchau!